Bom, olá pessoal, bem-vindos do Hobbies, antes de mais nada desse likezinho aqui, seu joinha, se inscreve no canal, você que apareceu do nada aí, tem ali o sininho, tem o vermelhinho ali, aperta no inscrição, eu já estou de vermelho aqui, porque todos os meus personagens vão vermelhos, e assim, aqui tem vídeo todo dia gente, então assim, você quer acompanhar, conhecer o PowerFrame, tem uma série de BabyFrame, estamos na versão, agora estamos no episódio 35, 35, eu vou fazer aqui um tutorial, me pediram muito, Dan, como conseguir itens Prime, Vamos lá, o que seriam os itens Prime? Lembra o seguinte gente, vamos pegar o seguinte aqui, nessa conta, nessa minha conta, eu estou fazendo o seguinte gente, eu estou querendo mais ser a 10, vou ficar um bom tempo mais ser a 10, não vou subir, pode até subir aqui, não vou subir, deixa eu jogar o público aqui, por que? Eu quero montar aqui essa conta, para a gente ter uma noção, e jogar, para fazer assim, vou pegar os personagens, são normais, não tem Prime gente, pode perceber aqui, eu já tenho o Equinox, está vendo o Builder, eu coloquei uma forminha, tudo, tudo normal, tá gente, nenhum deles são Primes, tá gente, se você vir aqui, você vai ter lá para baixo, alguns Primes, deixa eu ver se tem aqui, não tem aqui, eu não tenho Prime ainda, tá, aonde você consegue itens Prime, tá, vamos pegar a arma também, minha arma também não são Primes, tá, nada, nada tem o Prime, nada, 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 mas como você consegue? É o seguinte, os itens Prime, eles só ficam em um lugar, dentro das Relíquias, tá, é, acho que não tem outro lugar, que venham os Primes, tá, vamos escrever aqui, vamos pegar a Titânia, 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 a Titânia, ela é Prime, certo? Vamos pensar o seguinte, se eu quisesse farmar a Titânia Prime, né, ó, a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui um item dela, tá, que é o Diagrama, que ela vem na Relíquia Elite M3, M5, desculpa, tá vendo, ó, lembra o seguinte, que eu falei para vocês, eu falei, expliquei sobre essa parte aqui, né, de você estar colocando tácio de Void, tá, vou tomar tácio de Void, mais chance de pegar o Douradinho, entendeu? Aqui, como que eu quero pegar o Prato, é poder deixar assim, ó, deixar com, vou colocar aqui, ó, deixar com 50, beleza? Eu tenho aqui em cima, atrás de Void, e ela consumiu 50, tá, o que eu tenho, o que eu vou precisar, sempre os Prime, gente, algumas coisas não são, necessariamente não precisam de mais parte, tá, mas ó, a Titânia é composta do quê? do, 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 dessa parte do Diagrama, você tem o Neurovisor, você tem aqui, nossa, aqui não tem, Titânia, o Chassis, e na Meso, não, na, aí eu não tenho aqui, ó, uma Axe, que seria essa parte, eu não tenho aqui, ó, também na Axe T5, eu não tenho essa Axe, então dificilmente, eu não conseguiria pegar agora, tá, agora vamos colocar uma arma, que seria mais fácil, é, Pangolin, Pangolin é isso? Aqui, ó, Pangolin, 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 a Pangolin, gente, ela é feita por, ó, diagrama, certo, um diagrama, eu tenho bastante, ó, tá vendo, vou até colocar mais uma aqui, ó, 50, a Pangolin, você tem o que? Ela vem na Meso, tá, ó lá, aqui vem o cano, tá vendo? Ela vem aqui, o, Pangolin, 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 aqui, ó, uma, uma, lâmina, e o diagrama, tá, são três partes, Como que eu sei se eu tenho essas partes, gente? É o seguinte, eu posso vir aqui, ó, apertar Esc, Equipamentos, Inventário, o que que ele falou com a Pangolin? Pangolin, ok, ó, tá vendo, ó, a Pangolin, eu só tenho uma parte dela, que é o cabo, tá vendo, ó, Prime Cabo, tá vendo? Então, eu sei que eu tenho, certo? Então, lembre-se que, opa, aqui, ó, lembre-se que eu falei sobre, vamos pegar, vamos pegar, vamos tentar pegar Pangolin, vai, Pangolin, 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 é uma arma boa, viu? Essa parte dela aqui, é a lâmina, puxa, a chance de vir, eu só tenho uma relíquia dessa, e essa aqui, vamos, vamos tentar essa aqui, é uma Axe, tá vendo, Axe G4, tá, vamos ver se consigo pegar aqui, ó, Vamos tentar, vamos pegar, aí você faz, você vai vir, você viu qual que é o seu item, você vai vir aqui, gente, vai colocar assim, ó, vamos lá, é o Axe, tá, certo? Vai vir na Axe, ver se eu tenho alguma Axe liberada, né? Nossa, eu não posso acessar Axe, tá vendo? Ah, tem aqui, Sermínio, não, não é Ó, eu não posso abrir, gente, tá vendo, ó, porque eu não tenho, não liberei ainda, tá vendo, ó, a Axe aqui tá em Plutão, então eu tô cadeado aqui, ó, eu não fiz em Plutão, tá, mas eu sei que é o seguinte, digamos que eu tenha pego aquela parte dela, tá? Vamos partir pra outra parte da Pangolin, que é essa aqui, ó, vamos lá, Pangolin de novo, eu tenho bastante, Pangolin, que tá aqui, tá vendo, ó, é um Drop Dourado, tá vendo? E o que quer dizer, é bom você deixar aqui, o máximo de traços de Void, tá? Vamos colocar mais uma aqui, só pra dar coincidência, eu tenho 5 chances, o que você pode fazer? Você pode chamar uns amigos, pra todo mundo colocar essa relíquia, que é a Neo P1 Radiante, tá? Eu vou fazer um jogo público aqui, e vou mostrar pra vocês que pode vir ou não, tá? Vamos lá, de novo, vamos fazer isso, pra vocês entenderem que esse aqui é um tutorial de como conseguir ter Sprimes, vamos lá, agora é Neo, certo? Que eu tenho Neo aqui, Neo, 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 extermina o Neo, vamos lá, é uma boa tentativa, vou colocar aqui, posso escrever Pangolin, tá? Tá vendo, ó, ou eu posso vir aqui, ó, é P1, né, ou vem direto aqui na P1, ó, P1, já vem e mostra, tá vendo? E, põe aqui para a missão e vou. Só que assim, essa maneira que eu tô fazendo aqui, é a mais difícil, porque eu tô colocando uma relíquia radiante, 3 caras aleatórias podem colocar outras relíquias, tá? Então o que é vantagem? Você chamar um grupo de amigos, e os 3, os 4 na verdade, colocar a mesma relíquia, porque a chance de vir, o diagrama é bem maior, porque eu poderia colocar aqui 10 relíquias radiante, e não vir nenhuma vez, tá? Então eu aconselho, assim, como que eu consigo, você tem item Prime, chama um grupinho de amigos, faço com eles, tá? Eu vou terminar essa missão aqui, só porque assim, eu sei que não vai cair, tá? Aqui tem o... Ah! Puxa, podia mostrar pra vocês, né? Esse aqui é meu scanner, eu vou aproveitar se fazer, nossa, vai ser 2 em 1 aqui, ó, se eles não matarem... O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, é, o meu alvo, Lucimares, se eu quiser acompanhar, saber onde ele tá, deixa eu matar esse bicho aqui, ó, e posso fazer o seguinte, eu vou apertar o quê? Ó, vou pegar meu scanner, apertar e segurar, tá vendo aqui, ó lá, uma manchinha, ó, tá vendo essa manchinha aqui, ó, é sinal que ele passou pra lá, tá vendo, ó, e vou seguir essa manchinha, ó, é o rastro dele, tá vendo, ó, não tá pra cá, tá pra lá, olha o rastro dele, tá vendo, ó, essa manchinha aqui, ó lá, é o rastro que ele tá vindo aqui, ó, ó, tá indo pra lá, entendeu, deixa eu pegar, pegar isso aqui, ó, o reagente, enquanto eles vão fazer a caçada, eu vou caçar meu alvo, mas eu consigo, ó, tá pra lá, eu tô segurando o scanner, entendeu, ó, ó, pra lá, pra lá, espero que eles não matem meu, meu, não, pra lá não tá, opa, cadê, perdi o rastro dele, ali, ó, pra lá, é que eu tenho, ó, eu vou primeiro pegar o, tá vendo, ó, gente, importante, eu tô fazendo isso aqui, duas coisas ao mesmo tempo, você tem que pegar isso aqui, tá vendo, os foguinhos pretinhos que eu peguei, pegar 10, entendeu, é que eu tô fazendo essa filmagem aqui, sobre como conseguir a pangoli, mas eu quero aproveitar e pegar meu, escanear meu bicho, tá vendo, cadê, opa, tá pra lá, e vou deixar eles correr a missão deles, ó, tá indo pra lá, tá vendo, ó, eu tô seguindo meu rastro, opa, pra cá não é, né, não, pra cá não tem também, ó, é pra lá, ó, não mata meu bicho, não mata meu bicho, ai, suspeche, vocês são doido, é, noob, mataram meu bichinho, entendeu, Lord, ó lá, não mate as sínteses, minhas sínteses, aqueles noob, mataram meu bichinho, ah, só de raiva que eu vou fazer, mataram meus bichos, ó, vocês iam ganhar a relíquia minha, né, peguei um radiante, aqui tem um cara igual a relíquia radiante, eu saio ou não saio, eu ia, geralmente quando eu faz isso, eu vou sair, entendeu, eu sairia, porque assim, por que que o cara vai matar meu bicho da síntese, ele nem a dano dá, eu ia sair, mas se daqui eu saio, eu ia poder ganhar a relíquia, ah, vou pro itar gente, vou mostrar também a buildinha, tá, do que eu montei aqui, noob, ó, noob, 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 só de raiva, só de raiva, porque eu, não ia, matar, vocês não vão pegar minha relíquia, não, vou botar a missão, vou sair, só de raiva, matar minha síntese, vou, tchau, é, porque, é, tchau, não é pra matar minha síntese, porque se eu tenho relíquia radiante, então eu não mando do jogo, sai de raiva, pronto, não mandei matar minha síntese, que eu ia mostrar pro pessoal, aqui, como que era, tá, então tchau, pronto, porque eu tinha relíquia radiante lá, eles não tinham, um cara tinha, e era uma G3, que era lixo, então, de novo, seminio, neo, vamos ver, não, foi que ali, foi pilantragem, entendeu, pangolim, opa, ah, é, é, é mesmo, é, neo, eu ia escanear, mostrar pra vocês, o que que eles fizeram, captura, exterminio, aqui, de novo, ah, poxa, falta, falta só mais um bicho pra me pegar lá, e assim, gente, não se preocupem, eu não perdi a relíquia, tá, o que eu fiz, eu fui lá, peguei os reagentes, matei os bichos, mas eu queria mostrar pra vocês também, aproveitar, e escanear, e, o que eu fiz, como mataram meu bichinho, não deixaram escanear, e tchau, tchau, porque é pilantragem, poxa, não vou ter que matar o scanner, porque se o pessoal, ah, mataram o bicho, que coisa, seguinte, vou usar o scanner aqui, de novo, vou seguir o rastro, e pegar o bichinho, espero que aqueles cabrão, não mate meus bichinhos, vai aparecer aqui, no date, síntese, vou escrever aqui, vamos lá, se vai dar erro de conexão, não disse que dá erro, quando demora um pouquinho mais assim, não dá erro, vamos de novo lá, é, podia ter vindo, podia ter vindo, pangolin, mas não veio nem para mim, nem para eles, pronto, de novo lá, ah, extermínio nela, P1, P1, e vou, você pode fazer, ó gente, eu não falei isso, mas você pode entrar em uma missão assim, não é o que você quer, você pode cair fora, entendeu, porque tinha um cara com uma P1 lá, simples, não era radiante, então a chance de vir, era minha, aí, eles mataram minha síntese, parei na frente deles lá, meti bala, e falei tchau, para eles prenderem, não mata meu bichinho, não mata minha síntese, maleditos, vamos lá, vamos ver como assim, para vocês saberem, um detalhe, para vocês entenderem, com a relíquia deles, você aperta ESC, ó, tá vendo, S12, C1 e R3, ó, assim ó, no, no, dit, my, sim, TZ, sim, TZ, vamos lá, deve estar aqui, né, não falou, ele vai falar para, ele deve estar aqui, se não tiver, porque geralmente aparece, não é sempre aparecer no mapa, não é sempre aparecer não, não apareceu, eu já estava xingando aqui, ó, pega os foguinhos, pretinho ali, isso é de 10, deixa eu pegar mais dele aqui, nossa, e é assim, como que funciona a gente assim, aproveitando isso aqui, né, ela não vem sempre, ó, vem no mesmo mapa, né, ela tem uma chance de vir, então assim, pode vir nesse mapa, pode vir 1, 2, 3, então aparecer, como pode vir 3 vezes, você começa a aparecer, tá, vamos lá exterminar isso aqui, tem aqui uma estreia 28, 1, 22, o que acontece aqui, ó, vamos ver as relíquias deles, uma S12, não é boa, tudo lixo, entendeu, tudo relíquia, horrível, só que o melhor drop aqui, tá na minha relíquia, que ela é radiante, né, eu espero que venha, como eu sou maestria 10 aqui, aí o Scarfgar é o nobizinho, deixa o nobizinho lá, tá 200 metros, vamos lá, peraí que eu não, ah, vou usar o 2 aqui do Teno, opa, ia, mas eu tenho que escanear, aproveita no mapa, gente, faça isso, escaneia suas coisas, isso aqui, ó, tá vendo, vai chegar uma hora, vocês vão precisar disso, tô escaneando todo, no lugar que eu passo, eu escaneio, tá, ó, já tá pronto o metuno, vai escaneando, já tá no finalzinho, já, o que você tem que fazer, se você tá olhando o mapa, você tem que tirar o hábito, de estar sempre olhando, em volta, se tem alguma coisa interessante, se não tem, porque você pode passar, nem perceber, tem algumas coisas pra escanear, tem aqueles, aqueles alvos, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pum, que veio, que veio, que veio, que veio, não, veio nada, o que eu vou pegar aqui, 45 platina, 45 Ducatis, ó, esse aqui eu não tenho, esse aparelho aqui, mas eu já montei a arma, então eu vou pegar esse aqui, na KJH2, eu acho que precisa de 2 KJH, deixa eu pegar 2 esse aqui, não veio, mas veio a KJH no meu item, você viu, como eles pegaram, como eles pegaram, ó, tá vendo aqui, que interessante, tá vendo aqui, ó, 23 status de void, como eles pegaram a minha relíquia, eu recebo um bônus, quando alguém escolhe o item da sua relíquia também, tá, e assim, vou tentar de novo, né, porque assim, o que você tem que fazer, você viu, coloquei uma relíquia radiante, não veio, veio um drop prata, vocês perceberam que veio prata lá em cima, né, então sim, eu tô caçando um item prime, pra montar um set, tá, vamos sair de novo aqui, ó, vamos lá de novo aqui, isso aqui, isso que funciona, você vai uma vez, duas, três, por isso que eu falo, gente, pra você tá montando aqui, ó, com os amigos, tá, vamos cá de novo, extermínio, Neo, porque eu posso assim, eu posso colocar aqui, todas as minhas relíquias radiante aqui, essas quatro, né, que eu peguei aqui, que já estão radiante, e não vem nada, como pode vir na primeira, então, qual é a dica, chama os amigos, vamos formar, vamos formar pangolim prime, vamos, você tem essa relíquia, tenho, ah, não tenho, então, o pessoal vai tentar se ajudar, pelo menos dos quatro, uns três tiverem, já ajuda bastante, e o cara que não tem, infelizmente, a relíquia radiante como essa daqui, você pede pra ele ajudar com outra relíquia também, entendeu, porque o item prime, se você trocar também com o bar, o bar, você bota toda sexta-feira sim, sexta-feira não, ele aparece, tá, vamos lá, e vamos tentar pela última vez aqui, entrando ali, vamos lá, com meu vortizinho, vai matando, você faz a frente aqui, ó, também não, apareceu os foguinhos pretinhos ali, você vai pegando, juntando, porque só vai abrir a relíquia, se você terminar o mapa, tá, você vai ver o que aquela eu extraí, eu não finalizei, tá, e aqui, e se você coletar dez, reagentes, é time de foguinho, né, ó, já tem dez aqui, ó, não veio aquela síntese, como eu queria, ó, ó, olha que interessante, ó, o flúor da seda, vai ter um item pra escanear aqui, ó, ó, presta atenção, vou subir aqui, ó, tá vendo, tá vendo, isso aqui, ó, vou escanear, vocês perceberam que o pau tava pegando lá, e eu tava olhando se tinha alguma coisa, pra escanear, ó, não, 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 mata minha síntese, de novo, meu Deus do céu, ave maria, eu vou ter que pôr solo, pra escanear, que as péssimas, mataram meu vídeo de novo, péssimo, caramba, eu não vou quitar, porque já é, olha isso, a minha arma deu louca, olha a minha arma, o inimigo está focada, olha, 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 vê quando acontece isso, olha lá, olha, rapaz, a bichita, ó, vou, meter o bala, sem parar, quando você pega o reagente, e se chama, olha só, olha, não está parando, olha, 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 que bacana, é o seguinte, quando você pega o reagente, você vai perceber que vai ter tipo, ó, quando você pega o reagente, uma parte do seu personagem recebeu um buff, entendeu, esse buff, se você pega no volt, pode dar mais, mais, uma área maior, se pega na, na munição, na arma, pode dar uma munição infinita, do que aconteceu, então, é um buff que ela dá em alguma parte do Warframe, pode ser na arma, pode ser na arma primária, secundária, no próprio Warframe, ou na espada, entendeu, não sei o que aconteceu lá, pegou na Celtra, que tem aquele disparo maluco, e ficou sem parar, entendeu, porque se eu der um tiro normal com ela, ó, ela parta, tá vendo, acabou a minha bala, vou recarregar, entendeu, vamos lá, bichinho, o que estão esperando, vamos ver se vai vir a pangolim, me mataram, é o meu síntese, maledito, de novo, e aqui é o seguinte, se vir, se vir uma coisa boa na minha parte, eu pego minha parte, se vir da parte deles, eu pego da parte deles, o que vale a pena aqui, vamos ver, o que vale a pena aqui, a Kassomati, tá, porque, ok, eu tenho dois desse, tenho dois desse, não tenho Alex, já fiz essa arma, vou pegar a Kassomati, entendeu, que aí, com a parte dela, eu posso fazer um Prime, tá, agora, vamos imaginar, que eu tenho todas as partes da Kassomati, tá, fui lá, firmei, e consegui, porque eu não vou gastar minhas helicas, da pangolim assim, aleatoriamente, como falei, e vou estar fazendo isso com o jogo, com os amigos, beleza, peguei as partes, da Prime, vamos lá na minha, na minha forja, ou posso usar o inventário, e ver quantas partes eu tenho da Kassomati, não, é o que falta para ela, dela também, né, vamos ver, vamos ver, vem aqui e sair, sair do grupo, que esses caras só matam a minha síntese, maledito, o que você faz, você vem aqui, a Kassomati, né, eu posso vir apertar ESC, equipamentos, inventários, e colocar, a Kassomati, essa arma aqui, tá vendo, eu consegui agora, mais uma parte, certo, são duas, eu não sei se são duas, se ela, se ela precisa de mais partes, tá vendo, porque eu só tenho uma Neo R4, que ela vem, Neo Z5, vem também Axe A10, e Axe G4, que são as partes, tá vendo ali, ó, tipo assim, aqui ó, na Axe G4, ela vem o receptor, esse aqui é um cano, tá vendo, na Axe A10, a Kassomati, vem, conexão, que é dourado, né, então vamos ver, e aqui na Neo Z5, vem o cano, que é esse daqui, então alguém colocou a Neo Z5, né, que fez aquela missão, e veio o cano, beleza, pra saber quantas partes são, você pode vir aqui, ó, como eu tenho o BP, eu posso vir aqui, ó, na Forja, e escrever, A-K-Somati, ó lá, opa, não, aqui é Kassileto, A-K-Somati, A-K-Somati, né, A-K-Somati, eu não tenho, ah, eu não tenho o BP dela, peraí, agora eu me confundi, eu peguei, A-K-Somati, verdade, ó, equipamento, inventário, A-K-Somati, ah, tá, eu só peguei uma parte da Kassilomati, tá vendo, coitado de mim, eu tenho muita parte, então esquece, agora de guiche, vamos lá, uma arma que eu já montei prime, vamos lá, vamos pegar aqui, pra vocês entenderem, Rubico, ok, tá vendo, eu já tenho a Rubico, qual que eu fiz, a mesma coisa, fui lá, fiz a missãozinha, dropei, eu dropei o BP dela, dropei um cano, eu tenho um receptor, e uma coronha, tá, como eu faço, de novo, apertando aqui, ESC, equipamentos, inventário, vamos lá, Rubico, só, você vê como aumentou mais aqui, então eu tenho um BP dela, que mostrou lá, tá vendo, eu tenho um cano, tenho um receptor, e tenho uma coronha, beleza, quando ela vem, aqui ó, na LIT, certo, cai o que, Rubico ali ó, em comum, cano, tá vendo, aqui na LIT W2, também vem, tá vendo, ela tá, o receptor, tá, na NEO P1, ela vem o que aqui, Rubico, o cano também, tá vendo, Prime Coronha, desculpa, Coronha, aí temos aqui, o que mais, mesmo R4, R3, Rubico, Prime Diagrama, então esse diagrama aqui, ele vem no drop dourado da Rubico, entendeu, Axe A9, o que que vem da Rubico, ela vem a coronha também, tá vendo, tem alguns lugares, tem coronha também, tá, eu vi um, aqui ó, aqui cai coronha, aqui também cai coronha, tá vendo, uma Axe A9, e uma P1, tá, e assim por diante, então não há dúvida, você pode vir aqui gente, ó, você pode vir aqui também, ó, no mercado, deixa eu ver se aparece aqui, se eu não lembro, acho que é o Rubico, quer ver, Rubico, aqui é só normal, não tem, ela não tem Prime, mas, tudo bem, é pra gente, no mercado, com mais que vende esse Prime, mas não vende, então vocês entenderam, gente, como faz caçadinha, né, você vai vir lá, né, na sua relíquia lá, né, vamos pegar, vamos colocar aqui, Equinox, Equinox, eu não sou o personagem, aqui é o Equinox, aqui você vai ver, olha, o BP do Abdoor, aqui e tal, algumas partes, certo, aí você pode fazer o que, se você tiver alguma dúvida, você pode apertar ESC, equipamentos, e colocar, colocar lá Equinox, se fosse o Equinox, na verdade, que é um Warframe, ou pode vir aqui na sua forja, tá, e põe aqui, Equinox, Equinox, olha lá, tá vendo, ele mostra aqui pra mim, né, que eu tenho, além do, tem na parte, Prime, tem o Neurovisor, tem o Chassis, e tem o Sistema, FotoSol, BP, tá, aqui é o Equinox normal, beleza gente, então, esse aqui foi um tutorial sobre, como conseguir, itens Prime, que é aí, que mora, a dificuldade do jogo, beleza, então, acham os amigos, pra poder fazer aí, conjunto, porque isso é bem melhor, fazer amigos, do que fazer sozinho, tá, e um bônus aqui, só pra continuar, gente, que aí, vou estar voltando amanhã, com esse tema, se eu perceber, agora é o seguinte, vou apertar ESC, equipa, meu perfil, e estatística, eu estou aqui, ó gente, a 146 horas, tá, agora, qual é o meu progresso, que eu estou fazendo aqui, fazendo assim, pra vocês entenderem, eu estou subindo sindicatos, eu estou subindo sindicatos de fortuna, de setos, e esses laterais aqui também, tá, e estou fazendo o que, gente, como eu consegui, vamos pegar aqui, detalhe gente, presta bem atenção, ESC, ESC equipamentos, inventário, itens primes, cadê, arma, veículos, felíquias, veículos, patch primes, opa, poxa, eu vim passar aqui, é que eu vim, patch primes, olha só, tá vendo, eu já tenho, já uma certa quantidade, de itens primes, tá vendo, pra quem começou, faz pouco tempo, né, o que eu estou fazendo, lembre-se, eu pego o item prime, tá vendo, eu pego uma titânia, eu estou com a venda completa, tenho duas partes dela aqui, tá vendo, eu pego e vendo o set, tem até do volt, que já está em, isso aqui já está no, no vault, então, eu pego, consulto lá no, 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 marketing, no, wireframe marketing, e vendo as partes, tá, e eu, e aqui você vai, vai ter uma variação de platina, né, eu vou comprando platina, eu vou comprando assim, o que eu fiz agora, então você pode perceber, é o que eu fiz, o que eu consegui, né, eu tenho aqui, duas partes já, de platina, tá vendo, comprei espaço, tem duas partes, aberto, e arma, eu já estou no sufoco já, gente, olha, eu não estou apagando algumas armas, né, só tem um espaço aberto, tá, lógico, tem muita arma aqui, que eu posso apagar, como eu não estou mais preocupado, em subir de maestria, tá, agora, eu vou focar em que, eu vou focar em, conseguir relíquias, radiantes, né, que eu já fiz um vídeo sobre isso, para que você consiga fazer essa relíquia, radiantes, abrir elas, né, para conseguir vender os itens primes, por platina, e aí eu vou, tendo espaço, vai chegar uma hora que eu vou mostrar para vocês, eu vou estar com uma porrada de espaço aqui, e não vou focar em fazer arma agora, tá, eu não vou focar em fazer maestria, eu vou focar em que, em tá, conseguindo relíquias radiantes, que vai ser aqui, tá, aqui ó, deixa eu pegar relíquias radiantes aqui, aqui ó, tá, esse aqui é a parte do santuário, aqui que o drop dela é, na rodada 2, na 4, na 6, na 8, tem a chance de vir relíquia radiante, beleza, e também, o que é interessante, para fazer platina, presta atenção, apertar ESC aqui, inventário, seguinte, tem duas armas que dropam lá, chamada Lato, Wandao, tá vendo, eu já vim, eu estou com uma conta nova, já vendi um 7, por 157 platina, tá, não pensei duas vezes, comprei espaço de Warframe, e comprei espaço de arma, tá, e eu estou tentando pegar essa parte aqui, Brato, 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 é Brato, Brato, a Brato Vandal, tá vendo, a Brato Vandal, eu só peguei só uma parte, só uma parte por enquanto, essa, quando eu dropar ali, e eu consigo vender por 370, 380 platina, o 7 completo, tá, mas aí, quando eu tiver esse 7, aqui, eu vou mostrar para vocês antes de vender, tá, então, a princípio assim, antes de vender a Lato, tá, Lato Vandal, a Lato Vandal, vou só mais uma parte, quando eu tiver com eles aqui, eu vou fazer dois processos, eu vou anunciar lá, e vocês vão ver eu vendendo, beleza, não, acho que vai demorar, porque isso aqui vai vender não é tão rápido, tá, eu vou anunciar lá, e eu te mostro o anúncio que eu fiz, na tela, eu peguei esse material aqui, anuncio, e põe o anúncio para vender, beleza, e quando já completa, completa, eu mostro para vocês aqui, beleza, então, é assim que você vai estar farmando bem, não tenta ficar igual louco, fazendo aqui, aqui agora, que eu vou fazer o seguinte, bl 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 bl, calma aí, eu estou falando muito, né, mas o seguinte, eu dei uma paradinha aqui, está vendo Saturno aqui, ó, e vou liberar agora, desculpa, estou em Netuno, né, vou fazer uma missãozinha aqui, então amanhã, eu vou liberar isso aqui, já vou liberar Plutão, né, para Plutão já poder fazer, fazer aqui em cima, em Sedna, está vendo, e já liberar em Void, tá, basicamente isso aqui, eu quase acabo aqui, tá, estou bem para o finalzinho, já estou quase perto de liberar os mapas, tá, estou fazendo um pouco de preguiça aqui, né, aí falta liberar um pouco da Lua, é que da Lua, eu quero esperar um pouquinho, que tem uma coisa para mostrar para vocês aqui, da Lua, vai ter uns cofres, umas coisas, calma, depois eu mostro, tá, e também aqui, também, aqui em cima, Nerelic, tá, depois eu mostro para vocês, porque o que eu estou fazendo aqui, eu estou nesse, nessa, nessa vibe aqui, de pegar tudo que o planeta tem disponível, tá, tanto as armas, quanto os itens, ah, gente, vem cá, faz isso aqui, gente, aqui, Ur, Urano, Ur, faz a Tegra, as duas armas que estão jogando, a Castle Marte e a Quarles, vamos lá mostrar, antes, para ele finalizar, o vídeo aqui, tá, já que estamos aqui, não são armas primes, mas são excelentes, tá, tá aqui, a Celtra, você vai, você vai conseguir ir lá, beleza, eu estou buildando a Lanca, para poder fazer com essa conta, trio, a Lanca, se eu não me engano, eu vou precisar de mais ou menos, sete formas, pode perceber que não tem, eu não estou usando forma, nessas outras armas, tá vendo gente, tá vendo, é só aqui, peguei uma arma, estou, buildei ela, tá, e assim foi com, essa arma que também, do Aquário, tá vendo, porque não tem nenhuma forma, nenhuma arma tem a forma, tá vendo, eu maximizei ela, deixei, mas não tem forma, tá, então para essa conta aqui, eu vou pegar uma arma, secundária, uma primária, e vou, e aqui ó, nem build esse aqui também não, porque a Broken War, já veio buildadinha, praticamente um espaço, entendeu, e eu vou fazer uma Azal, para essa conta aqui, show, uma Redimir é boa, tá, mas eu vou dar preferência, de fazer uma Azal, que eu vou fazer ela, porradeira, tá bom, então é isso aí, deixa eu mostrar, a build, né, a Kassumati, se eu for dar uma pausa, essa foi a build, nada simples, espetacular, dá para ver que tem muita coisa, que poderia melhorar aqui, tá, e aqui a Celta aprimorar, você pode estar variando aqui, algumas coisinhas também, vou montar outra build, vou montar depois outras builds, mas basicamente, é essa a composição dela, beleza, então você deixa o likezinho, seu joinha, ufa, e até amanhã, que eu estou fazendo essa loucura, de vídeo todo dia, é dois, é três vídeos, sei lá quanto vídeo vai ser aí, bom pessoal, deixa o joinha aí, e vamos tacar ali palmas, e deixa o like,